Música Estamos mais um Sparday com vocês Hoje temos produtinhos novos pra testar a skin care Eu já comecei fazendo prep no meu cabelo Então eu já apliquei o Ianasterol Meu cabelo já tá protegido pra gente poder lavar Então eu aplico, espero 10 minutinhos E bora lavar esse cabelo Porque tá sempre assim não Música Lavei meu cabelo depois que eu lavei Eu passei umas duas camadas de shampoo Esse shampoo ele é meio que um detox Então eu gosto de fazer ele pelo menos uma vez no mês E agora a gente vai usar a hidratação Eu vou usar essa morte súbita Que é uma das hidratações que eu mais gosto Porque desde quando eu testei ela Eu fiquei assim apaixonada Ela é maravilhosa Inclusive já tá até né Usei bastante A gente vai aplicar aqui no cabelo Eu vou tirar o cabelo da toalha Eu deixo um tempo na toalha Pra toalha tentar sugar o máximo de água possível Eu gosto de usar esse tipo de escovinha Pra desembaraçar meu cabelo Porque eu acho que quebra bem menos Eu sempre começo desembaraçando as pontas pra cima Pra poder evitar que o cabelo quebre Então Eu sempre pego a máscara com a ponta do pente Se eu não tiver uma espatulazinha É bom a gente evitar Ficar colocando a mão dentro da máscara Então eu pego uma quantidade assim Razoável E começo aplicando as pontas Ao comprimento A gente espera agora o tempo dessa máscara agindo no cabelo É uns 10 minutinhos Então nesses 10 minutinhos Eu vou fazendo outras coisas Da nossa parte de skincare Eu abaixei aqui o roupão Eu tô de biquíni Porque a gente vai fazer agora A parte das axilas Que é uma parte da depilação bem tranquila de fazer Inclusive eu gosto sempre de usar uma gilete nova Eu tô usando essa aqui Tá novinha, lacrada É da marca Gilete mesmo E aí eu uso esse olhinho aqui Da Muriel De amêndoas Vocês podem usar qualquer tipo de óleo É só pra manter a pele Sabe? Bem calminha E depois não ficar com folículos Uma região que eu não tenho folículo É nas axilas Então Também nasce bem pouco Então eu sempre faço esse processo Apliquei o óleo E venho Passando a gilete Eu dou uma esticadinha aqui Após dar aqui em cima Eu gosto bastante de usar Esse olhinho de rosa mosqueta Que ele previne manchinhas na pele Ele é antioxidante Então ele ajuda muito a regenerar a nossa pele Pós depilação Eu misturo ele com essa pomadinha aqui Nistatina Mais óxido de zinco Porque fica maravilhosa a pele Você faz a depilação Deixa a pele respirar um pouquinho E depois aplica esses produtos É assim Eu recomendo utilizar na hora de dormir Então eu coloco um pouquinho da pomada E umas 3, 4 gotinhas do olhinho E a pele fica assim Surreal de macia E regenera a pele também Pra sair Eu uso o Herbicium Que é um desodorante Super tranquilo de usar Ele é super baratinho Esse aqui é o neutro Ele não tem álcool Ele é incline Então assim Ele vai agredir Ele não vai agredir suas axilas Vai deixar sua axila bem Bem Tranquila Sabe? Assim Eu não recomendo muito Se você for fazer exercício físico Porque esse aqui Não aguenta tanto Mas se você for Ó É um creme mesmo Mas se você for Sair normalmente Ele segura bem Então vamos esperar Os 10 minutinhos Enquanto isso Eu vou fazer minha sobrancelha Vou pegar aqui os itens E já volto Agora a gente vai fazer a sobrancelha A sobrancelha é algo Bem simples pra mim Porque eu tenho um micro Então é bem tranquilo Eu só tiro o que tá nascendo por fora 3 itens que eu gosto de usar É essa tesourinha E a pinça Que ela tem a pontinha mais fina Pra poder Fazer a sobrancelha Então É bem tranquilo Porque eu nem tô com tantos pelos Na verdade Eu tirei E aí não tá com muito excesso Mas é bem fácil A gente vai tirar o que tá fora Do desenho da nossa sobrancelha Eu pego uma escovinha Também assim Pra me auxiliar Então a gente só tira aquilo Que tá fora Da sobrancelha Gente Se você já não tem costume De usar a Gillette Eu indico que você não use Porque pra se cortar É muito fácil Como o meu pelo Metade é micro Metade é a sobrancelha Aqui né Um projeto Pra mim não tem problema Até mesmo se eu errar Porque tem a micro embaixo Então Eu passo aleatoriamente Mesmo com cuidado Pra não me cortar Só pra tirar os pelinhos finos Porque tem alguns pelinhos Que são bem finos Que a gente não consegue tirar Então é isso Eu cortei Tirei com a pinça Descovei Tá tudo certo E bora lá Eu enxofio meu cabelo A gente vai secar Eu não tenho paciência Gente Pra ficar esperando O cabelo secar naturalmente Depois que eu vi uma pesquisa Falando que nem é bom Você deixar o cabelo secando naturalmente E pronto Foi mais um motivo pra secar Então eu sempre uso o secador Eu não sou fã de escova modeladora Secadora Eu prefiro o secador tradicional Pra secar o cabelo Eu uso esse aqui da Dama Eu tiro o biquinho Porque ele fica caindo Então eu prefiro tirar logo Ele é dessa unha Lumina Nano Turbine Então Esse é o secador Que eu sempre uso Pra secar meu cabelo Ele é muito bom Rápido Eu seco meu cabelo Vou desembaraçar Com o pente mesmo Porque o cabelo tá Bem remoliente Depois da hidratação Então Não precisa a gente Tá naquela guerra De separação Aí eu venho com um Projetor térmico Eu estou romando Esse protetor da morte subita É a mesma linha Da máscara Ele é uma reparação total Ele é em spray Ele é uma aguinha Ó Que não pesa Nadinha no cabelo Nada E você sente Que ele protege o cabelo bem Eu tô já uns seis meses Usando ele E eu senti Que ele tá protegendo Bem meu cabelo Apesar de não dar a sensação De que protege Por ser tipo uma água Mas ele protege bem Se não proteger esse bem Minha ponta ia estar terrível Então eu aplico Eu gosto de aplicar um pouquinho Aqui na frente Na raiz Eu gosto de secar com essa escovinha Que tá toda remendada A gente ignora Tá cheio de cabelo E com essa aqui mesmo Que eu mostrei pra vocês Então eu vou reversão Sabe essa aqui Eu uso máscara no final Assim Então Eu começo secando ele Não mal mesmo Aleatoriamente Eu gosto de colocar Na temperatura máxima De vento E no meio termo Da quentura Pra poder Não agredir tanto o cabelo Não agredir tanto o cabelo Como vocês viram O cabelo fica super macio Soltinho Super cheiroso Eu gosto de fazer esse detox Porque ele deixa a raiz Assim ó Bem soltinha O cabelo ficou Muito bom Muito top Eu amei Eu amo essa tratação Porque eu acho que ela Dá um glow assim No cabelo Deixa o cabelo lindo Agora a gente vai Pra partir do skin care Eu vou lavar meu rosto Com esse sabão Da Garnier Esse sabonete Ele é muito bom Porque além dele render muito Ele é anti oleosidade E ele também clareia As manchas de acne Eu tive uma fase De bastante acne Então Ele foi um dos produtos Que me ajudou muito Eu vou pegar Essa quantidade aqui Vou espalhar Vocês vão ver O quanto Ele rende Rende muito Olha pra minha mão Ele rende muito Esse sabão Eu gosto muito dele Por conta disso Então a gente Massageia Por uns dois minutinhos Agora a gente vai testar Os produtinhos Que eu tenho aqui Na minha mão Que é uma linha Da Boticário De cuidado facial De skin care Que eu tô super ansiosa Pra testar com vocês Eu já vim testando ele Na verdade Então eu já tenho Um feedback Pra dar pra vocês Que é esse hidratante aqui De ácido e alurônico Ele é um hidratante facial Com preenchimento Firmeza Enfim Ele tem várias promessas Além de vir Nessa embalagem Linda Vou abrir aqui Pra vocês verem Ele tem uma textura Bem creme mesmo Ele é bem Denso Ele não é um creme Mole E é super cheiroso Da mesma linha Como vocês podem ver Embalagem E essa vitamina C Ela dá um escudo Antioxidante Pra pele Mas luminosidade E aí a gente vai Usar eles hoje O hidratante Você pode usar Duas vezes no dia E a vitamina C Também Porém a vitamina C Se você for usar Durante o dia Tem que usar Um protetor solar Depois Então eu estou usando Um protetor solar Depois Esse aqui Facial Que eu gosto Bastante dele É um protetor baratinho Que dá super certo Então como eu não vou sair Eu vou aplicar só A vitamina C E o hidratante Então eu não vou aplicar O protetor Porque ele já está ficando No finalzinho da tarde Então eu não vou pegar Mais só o rosto Então o recomendado É que você aplique Duas ou três gotinhas No rosto Então eu vou aplicar Um Dois Três E só um restinho Assim No resto E agora A gente Espalha Ele tem uma textura De aguinha mesmo Uma aguinha Um pouquinho mais Densa Sabe Mas É muito cheiroso Gente Isso aqui Vocês não estão entendendo O cheiro Como é gostoso E aí eu gosto Sempre de aplicar Assim Esticando o rosto Para dar aquele efeito Lift Na pele Aqui Passa um pouquinho Assim no pescoço E agora Depois que ele der Um absorvido Ele absorve Bem rápido Na pele Rapidinho Ele some Então agora A gente vem Com o hidratante O hidratante Eu pego Num dedômetro Mesmo Assim Ele é a textura Creme mesmo Bem denso E aí Eu aplico Uma quantidade Que eu acho Que está ok Para hidratar Minha pele Então eu aplico Mais ou menos Nessa quantidade Que eu não passo Muito Fazendo O mesmo Movimento Lift Para a gente Dar uma esticadinha Na pele Ele dá a promessa De 30 dias Para dar um resultado Então eu acho Que já está no processo De dar um resultado Bacana E assim Fica muito cheiroso A pele não fica Pegajosa Olha essa pele Eu vou mostrar Para vocês Para vocês verem Como ficou Mas fica Um efeito Lindo na pele Assim A pele Limpa Iluminada Cheirosa Muito top Estou gostando Bastante Me conta Se vocês já usaram Depois eu conto Para vocês Mais detalhes Quando fazem Meus 30 dias Assim E esse foi o resultado Do Spardet Gente Da pele Cabelo Tudo completo Para vocês Eu espero Muito que vocês Tenham gostado Me conta Aqui qual Desses produtos Você já usou Se você tem Vontade De testar Eu amo Esses produtos Por isso Que eu estou Recomendando Para vocês Como vocês Viram o resultado Do cabelo Eu nem preciso Falar Porque vocês Estão vendo Olha esse cabelo Surreal Surreal A pele Também ficou Surreal Esse é um dos momentos Que eu mais gosto E eu espero Que vocês Também tenham Gostado De acompanhar Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo